Perto, aí o show da Anitta, a gente não tava aguentando, a gente votou loucamente em você, Anitta, tá babada aqui. Você sabe que você causa esse frisson sempre, né? Não? Causa sim. Mas a gente não pode falar, gente. Tem que fingir que não. A Ariana, você sabe você é, mulher. Tem que fingir o costume. A gente trabalha pra isso, né? Pra gente causar. Eu gosto, a gente gosta de causar. Você trabalha muito, muito bem. Você trabalha muito, muito bem, você é foda pra caralho, desculpa. E a expectativa do show, Anitta? Ah, eu tô... A gente vai cantar duas músicas, né? Eu e Ludmilla. As nossas duas estão bombadaças em tudo quanto é canto. Vai passar uma onda diferente. E também a favela vai chegar. A gente vai cantar juntas. E eu fico muito feliz, porque assim, há muito tempo eu queria cantar com a Ludmilla. Porque tem tempo que as pessoas tentam criar rivalidade. Porque logo depois que minhas músicas bombaram, Choras Poderosas, a Ludmilla veio fazendo músicas assim. E as pessoas ainda falaram que tinha treta. Está falando.